Olá, meus amiguinhos do Dukes, tô falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui jogando um jogo que fazia tempo que não comparecia aqui no canal, que é o Overwatch, nossa, já tô time errando todo, já começa louco o negócio aqui, e já tô dando assistência, já tô ajudando, já tô curando todo mundo, Até o bicho é o mesmo, hein, doido, vamos levantar a vida dos nossos amiguinhos, aí, beleza, aí, já batei outra, faleceu outra ali, mas eu dei assisti, nossa, 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 como eu matei aquele ali, nossa, tem a meia aqui, vai, 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 e ela faleceu, demos assistência, ok, ok, meus amiguinhos, nossa, tem, aí, beleza, matamos, demos assistência, deixando a vida aqui dos nossos amiguinhos, Não, eu dei velocidade, a gente lá naquele canto, beleza, já matamos, curamos também, nossa, o bagulho tá louco aqui, e já, aí, aqui, 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 aqui Vai, 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 cadê? Eu não sei. Nossa, calma. Nossa, eu queria tá... Nossa, como é que ele me dei? Eu nem vi. Eu queria dizer que eu queria tá de... Lá em cima, 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 lá em cima. Tem ele lá em cima! Pega ele, pega ele, pega ele! Pega ele, pega ele! Padeceu. Não, 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 não! Mata vocês nem mata, mata! Ando, opa, 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 opa. Deixa eu ficar pra trás, deixa eu ficar pra trás, deixa eu ficar pra trás. Aí, assim a gente vai curando e... Ai, a bênção tá por perto. Tá, aí ganhamos. Carga aí, eliminamos. Não sei quem. Ai, mas agora você vai falecer. Ai, mas você vai falecer agora. Vai, vai, vai! Não! Não! Não, eu me faleci. Pega essa ali, pega essa ali, pega a diva. Vai, vai, isso, beleza. Ok, tem alguém aqui pelo ladinho. Ai, mas eu vou pegar você agora. Eu vou pegar você. Toma, seu feioso. Vamos dar vida aqui pro nosso time. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. BORA! Peraí, 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 deixa eu vir por aqui. Deixa eu vir por aqui... AIT Ai, que burro. Calma, calma... beleza, vai vai vai! Cadê? 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 Tem, duas bem. Não! Não, eu tô indo lado. Ah,i, não. Gainu mesmo, entendeu? Ganhamos meus amiguinhos. Ufa. que isso que isso faleceu e falece 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 você falecer cadê sumiu aí está você vai 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 alguém ajuda aí beleza peguei 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 valeu falou tico pela vida isso 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 aí beleza pegamos o outro quem mais quem mais quer vir aqui em quem vai se meter com o poderoso bob aqui tem coragem vai vai bater ele mata ele mata ele mata ele vai 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 não aquele bicho não morre não para de me puxar com essa coisa chata isso vamos dar vida de novo aqui para os nossos amigos sai 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 isso beleza assistência do redão do que o chato não vai vir aqui por dentro aqui tá que ele 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 tá aqui vai 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 isso beleza agora tem aquela ladinho dele do E ganhamos, 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 ganhamos Aí meus amiguinhos, gostei Cê tá meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou, mas ainda não esquece de deixar os nossos favoritos E meus amiguinhos, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se E é isso aí, um beijinho pra todos vocês E fui!